Fala galera, sabadão de Black Friday O último dia da Black Friday, vou avisando antes, ó Hoje é o último dia dos 10% de desconto na loja toda Então aproveita também pra loja, que entra tudo até as plantas Só fazer compra acima de 50 reais, 10% Porém, já decidi aqui com a galera, conversei com o Fabinho, com o Zezé, com o Thiago Os produtos foram colocados com 50, 30% Vão continuar até o final do mês, tá? Quer dizer, era um stock, zero stock acabou Mas o 10% é o último dia hoje, aproveita Festival de Tronco, dá uma olhada no vídeo de ontem Muito tronco na loja, a partir de 25 reais E agora sim, as plantas Vamos ver o que chegou hoje, ó Elódia Olha quem chegou aqui, ó Tinha um tempo sumido Ambulha, de miófilo acessiclora Ludivígia glandulosa Miófilo aquática Coisinha linda, miófilo aquático Valisneria nana Grófilo pantanal Cabomba, olha a cabomba da florzinha Florzinha da cabomba, que bonita Ó, todas essas plantas que eu falei pra vocês, ó Por apenas 6 reais cada Agora, ninfeia 20 reais a ninfeia Higrófilo polisperma 6 Coisa linda, amazonense Amazonense, 12 reais Ó, bacopa Caroliniana Olha só que bonitinha a florzinha da bacopa Roxinha, pessoal Vê se vocês conseguem ver Bacopa caroliniana Balisneria giga Samambaia Qualquer uma dessas aqui, ó pessoal 6 reais Agora, olha só que coisa linda A Nubelanceolata com a pedra e musgo Então, aquele enfeitinhozinho maneiro Que é só Soltou no aquário Tá feito Só deixar Beleza, pessoal? E ainda tem a planta da semana passada aqui Bastante coisa, tá vendo? Ó, tem criptocorine com pedra Tem trevinho Tem grófila sunset Tem mais pantanão aqui, ó É... A Nubia Tem a Nubia na rocha A Nubia bartere Bonitinha a Nubia bartere Só olhar pro aquário que vocês vão ver Tem rastifolha Grófila rio Olha que linda Essa cinema aqui Durófila de formas E lá na frente também tem muita coisa Ah, deixa eu mostrar pra vocês Que chegou onde o pessoal tava perguntando, ó Disquinho pequeno Pessoal Tem disquinho aqui, ó A partir de, ó 50 reais Tá? Então, só chegar Que vai comprar disco barato hoje E quando chegar na loja Pede pra ver os troncos, tá? Pede pra ver os troncos Que tem dezenas Tem quase uma centena de troncos Tudo beleza pra vocês Valeu? Até 6 horas Tô aqui aguardando vocês, hein? Abraço Vem com o mundo dos dias E aí Vem com o mundo dos dias Vem com o mundo dos dias